Música Namastê, bem vindos ao segundo Conan com o Thiago Namastê. Eu sou o Thiago Namastê, sou educador e terapeuta ayurveda. A gente tem um canal no Youtube chamado youtube.com.br Thiago Namastê que tem o propósito de ser um portal, um oceano, de divulgação de ayurveda, yoga, meditação, e outras coisetas mais, tipo de outros, na internet gratuitamente. Na nossa edição de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a perspectiva do ayurveda e da digestão e como com receitas simples você pode ter um resultado bastante efetivo em termos de cuidar da sua saúde em casa. Antes disso, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história pessoal com a alimentação e com a alimentação ayurveda. Já disse um pouco disso na outra edição, mas se você está vendo aqui na nossa primeira vez, bem-vindo. Se você está revendo aqui, bom, Namastê, vamos nessa de novo. Quando eu comecei a me dedicar um pouco mais à minha saúde, eu acho que isso foi aos 12 anos de idade, eu comecei parando de assistir novela, depois de diminuir a quantidade de refrigerante. Até que lá pelos 16, 17 anos de idade, eu já estava com uma alimentação, não te diria ainda vegetariana, mas por volta dos 18, depois do vestibular. Eu me lembro que teve um professor de geografia que foi bem importante nesse processo. Eu já estava com uma alimentação, se não era totalmente vegetariana, já era um peixe italiano bastante ocasional no peixe. Até que lá por volta de 2010, já temos 8 anos, eu tive o meu primeiro contato mais efetivo com a ayurveda. E principalmente através da alimentação e da culinária ayurveda. Eu sempre fui, mesmo numa família que não era uma família altamente saudável, eu sempre fui uma pessoa que gostava de comer salada, gostava de comer saudável, sempre era o esquisito da família. Mas, quando eu comecei a me alimentar seguindo as orientações do ayurveda, eu vi que a minha saúde melhorou muito. Tanto nos meus punhos arrasa quarteirão, que diminuíram absurdamente, quanto a minha quantidade de afta, quanto a minha quantidade de espinha. E não só através da alimentação do ayurveda, com os outros procedimentos também, eu já fui para a Ayurveda várias vezes, fiz aqueles tratamentos lá do Panchakarma também, umas três vezes. Eu fui vendo que, em termos de alimentação, o ayurveda tem uma capacidade de gerar um resultado na vida da pessoa incrível. E olha que, assim, eu digo abertamente, que eu não tenho nenhuma simpatia prévia de graça ao ayurveda. Na verdade, eu tinha até uma grande simpatia. Mas, ainda que eu já tivesse feito a acupuntura, recebido a acupuntura uns cinco anos, seis anos antes disso, de 2010, a minha reverência pelo ayurveda vem muito pelos resultados que eu vi na minha vida. Não só de melhorar o meu sistema digestivo, mas também melhorar a minha vitalidade e melhorar a minha quantidade de energia disponível na cabeça para fazer outras coisas. Tanto que eu deixei de lado o meu processo de economista, ecologista, economista, que seja na UFRJ, para me dedicar diretamente ao ayurveda. Foi uma certa crise existencial lá por 2011, 2012, mas foi quando nasceu o Thiago Namastê e começaram a sair os vídeos lá. Hoje em dia já tem mais de dois mil, quase dois mil e cem, nesse momento que a gente está gravando, já tem mais de nove mil assinantes. É realmente um projeto de divulgação ao ayurveda de uma forma potente, aberta, gratuita e transformadora. E aqui nesse nosso segundo encontro, o objetivo é fazer uma síntese. muito precisa e muito válida para vocês terem uma informação que vai fazer com que você, hoje no final dessa palestra, já tenha alguma informação prática de como melhorar a sua qualidade de vida. Se você buscar um pouco mais de informação, o meu canal tem isso também, tem um setor todo de alimentação lá. Eu também faço atendimento pela internet, hoje em dia pelo Zoom. Mas também faço atendimento presencial aqui em Ubatuba, para quem eventualmente quiser chegar aqui. Bom, então vamos à parte do conteúdo em si agora. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que é a ayurveda em si. A ayurveda é um sistema de saúde que busca com que você tenha uma qualidade de vida, uma longevidade e tal, que você possa se desenvolver espiritualmente. No sentido de ter maior clareza sobre o seu processo de encarnação, reencarnação kármica, etc. Mas, vamos com o karma. Aqui a gente vai lidar com a versão do ayurveda mais ocidentalizado como, entre aspas, uma medicina, como uma coisa mais restrita, como algo relacionado ao cuidado da sua saúde prioritariamente fisiológica, vá lá, psicológica também. Mas o nosso foco de hoje é mais em processo digestivo, em processo de você ter tanto uma fome adequada, quanto uma digestão adequada, quanto uma evacuação adequada, e quais são os percalços que isso pode acontecer no caminho. Certo? Muito bem. Então, ainda que a perspectiva maior do ayurveda seja você ter um bom processo digestivo, um bom acne, para que isso faça com que você tenha uma boa clareza mental e emocional, para que você possa ter uma conexão maior espiritual. Aí, se você quer chamar do universo do divino, já não importa tanto. A gente está focando numa ayurveda mais basal aqui, mais concreto, ok? Onde o foco principal é você, um, anota aí, ter uma boa fome na hora que você vai comer. Dois, Enquanto você está com fome, você está com um bom apetite. Três, depois que você terminou de comer, você se sente feliz, contente, radiante, acordado, e sem nenhum tipo de desconforto digestivo. Quatro, quando você terminou e vai evacuar. A evacuação, ela é lindona, perfeita, e você nem precisa se limpar. A gente vai voltar a isso. Cinco, você tem energia para fazer as coisas que você precisa fazer no teu dia a dia. Seis, você dorme e acorda rejuvenescido. de uma maneira muito simples e muito direta. Essa é a essência do Ayurveda, primário, que a gente busca. Não que seja um primário, no sentido que depois que você passa do primário, você vai para o secundário, mas primário no sentido de que o que você aprende no primário, você precisa dele no secundário, senão você não consegue aprender as coisas que você tem que aprender no secundário. terciário, ginásio, faculdade, pós-doutorado, o que seja. Certo? Bom, então, como a gente falou, vamos voltar aqui às nossas anotações. O tema dessa palestra, o título é Como lidar com desequilíbrios digestivos com atitudes simples e receitas caseiras. Uma introdução ao tema. Certo? Então, o que é um sistema digestivo equilibrado segundo o Ayurveda? Segundo o Ayurveda, basicamente isso que a gente falou. é um sistema digestivo adequado. Ou seja, a gente no Ayurveda só come quando tem fome. A gente come do tamanho da nossa fome. E a gente, depois que comeu, a gente digere aquilo sem ter queimação, sem ter distensão abdominal, sem ter empachamento, sem ter gases, sem ter sono, sem ter qualquer tipo de inchaço, arroto excessivo, náusea, vontade de vomitar, sensação de que as tripas estão dando nó. Pode ser qualquer coisa que você queira botar aí. Ok? Mas, no geral, a nossa cultura ocidental vai, via de regra, muito para a questão de formação de gases excessiva. Porque todo mundo forma gases durante o processo digestivo, mas aqui é tipo, aperta o ombílio, vai andando para todo quanto é lado, uma ouvida, pum, isso não é normal. Ok? A questão de muita queimação, acidez no estômago, que a gente, no geral, chama de gastrite, ou uma coisa chamada do empachamento, uma sensação de que as coisas caem pesada, etc., e que não consegue digerir direito. Ok? Então, o sistema digestivo, saudável, não é Ayurveda, é equilibrado. Ele vai entender, na hora do almoço, da principal fome do dia, e é uma fome intensa, uma fome que, muitas vezes, hoje em dia, as pessoas já não sentem mais, porque elas estão sempre comendo sem fome. E isso nega, o principal regra do Ayurveda, que é só comer com uma fome firme, forte, que a gente consiga, ter aquela noção de que, a melhor tempero, é a fome. Então, comer com fome, comer com bom apetite, durante a digestão, está feliz porque está comendo. está comendo com um estado mental favorável, ou seja, está sem estar estressado, está sem estar irritado, ansioso, etc. Ok? E depois que comeu, parou de comer no momento em que aquilo dali estava alimentando só o teu corpo, no sentido de que você não estava comendo, porque você estava fazendo uma compensação emocional em cima daquilo. E você parou de comer no momento adequado, onde você, atenção, 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 se sente leve, vou repetir, se sente leve, mas se sente satisfeito. Na nossa cultura, de vai no rodízio e come 50 pizzas, vai no rodízio de japonês, ou qualquer rodízio que você queira imaginar, essa ideia macho man, de que você tem que comer toneladas de picanha, ou qualquer coisa que seja, para ser uma pessoa, assim, forte, na perspectiva do Ayurveda, isso é uma grande burrice, de pessoas que envelhecem rapidamente, e morrem infartando com facilidade. Certo? Não estou te dizendo que se você fez isso uma vez na vida, isso é o final da tua vida, eu já fiz várias vezes. Mas o ponto é, pode acreditar que foram várias. O ponto é, no geral, a noção do Ayurveda é você se alimentar, para você nutrir o teu corpo, ter energia para fazer o que você precisa, e o teu bem-estar, ainda que a comida do Ayurveda seja divinamente saborosa, maravilhosa, e, cara, um espetáculo, tudo de bom, você consegue parar no final, porque a gente, no geral, tem o amargo no final da refeição, e o que a gente chama de doce é mais no início, tem aquela frase que a sobremesa é no início, tem um monte de coisa que a gente já falou no outro, no outro encontro, no outro congresso, que aqui, às vezes, eu vou pincelando e tal. Porque o foco desse nosso encontro de hoje é, entender os desequilíbrios digestivos no Ayurveda, e como você, em casa, consegue lidar com eles de uma maneira simples. Ok? Bom, então, você comeu, e você se sentiu bem, você se sentiu leve e disposto, e depois de 3, 4, 5 horas, que seja, depende, a gente vai ver, você se sente suficientemente leve e com fome de novo, para eventualmente comer. Então, resumindo, para o Ayurveda, se você eventualmente não tem fome até o almoço, e você só almoça, que seja 10, 11 da manhã, isso não tem problema. Certo? Se você tem que tomar café da manhã para o almoço, se é a principal fome do teu dia, tudo bem. Se 4 da tarde, 5 da tarde, você tem que fazer uma refeição um pouco mais pesada, ontuosa, com queijo, castanha, sobremesa, etc. que é o horário do Ayurveda feliz. Nossa, esse horário é o mais amado de todos. Isso também é importante, mas no Ayurveda, da mesma forma que o café da manhã não é estritamente necessário, o jantar não é estritamente necessário. Esses são pontos centrais que vale a pena a gente citar de novo, antes da gente seguir adiante com os processos de desequilíbrio, que é o que a gente vai focar na sessão de hoje. Vamos lá. Namastê.